Música Dados da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor de Teresina revelam que por ano cerca de 2 milhões de pessoas são vítimas das cobranças indevidas no Brasil. Um homem de Santa Catarina ganhou na Justiça o direito de receber uma indenização no valor de 30 mil reais, após ter seu nome incluído no serviço de proteção ao crédito por 32 vezes de forma irregular pelo mesmo estabelecimento. E o pior, sem nunca sequer ter comprado no local. Casos de cobranças indevidas aos consumidores têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. Foi o que aconteceu com a estudante teresinense Ana Cristina, após fazer um contrato de internet móvel com a operadora local. Eu fiz o contrato de uma internet móvel e tive um problema, que no cadastro da internet o vendedor cadastrou a internet como 2 gigas, sendo que o pacote que eu contratei foi 250 MB. Eu notei esse erro na fatura, que vem informando a velocidade que você contratou. Procurei a loja para a gente tentar resolver o problema. Eu recebi uma carta ontem informando que caso eu não pague essa cobrança, meu nome vai entrar no SPC Serasa. Impossibilitada de abrir crediário em lojas e adquirir cartão de crédito, por exemplo, a estudante teme que os prejuízos sejam ainda maiores. Eu estou impossibilitada de abrir crediário, fora que também eu fiz inscrição agora no concurso da HU e estou estudando. E caso eu passe, como é que fica a minha situação? Porque a pessoa que tem nome restrito em SPC Serasa não pode assumir. Aí fica um transtorno um pouco chato. O advogado Ítalo Cavalcante, que é membro da Comissão de Direitos e Defesa do Consumidor da Capital, revela que por ano, uma média de 2 milhões de brasileiros são afetados pela cobrança indevida. Quando a gente tem um grupo de mais ou menos 190 milhões de pessoas vivendo no Brasil, nós temos uma perspectiva de que seja proporcional a esse número a quantidade de lesões aos direitos e garantias do consumidor e da consumidora. Aumentando a população, vindo outras formas e também quebrando as barreiras territoriais de negociação, e aí eu menciono também o comércio eletrônico, notadamente o comércio, tanto interno quanto aqueles produtos comprados do exterior, aumenta progressivamente, paritariamente, os problemas. No caso de o consumidor não ter algum laço com a cobrança indevida, aquela cobrança que o consumidor teve em sua casa e com o recebimento dela foi surpreendido, nesse caso ele pode pedir o cancelamento do débito. Caso não seja atendido pela empresa, o consumidor pode se dirigir ao PROCON ou procurar um advogado de sua confiança ou ainda procurar a Defensoria Pública, caso não possa patrocinar o advogado. Mais de 200 mil trabalhadores rurais saíram do Piauí no ano passado. Alguns acabam sendo escravizados por algumas fazendas. O principal destino dos piauienses é o Ceará, Pernambuco, Bahia, Sudeste do país e o Rio Grande do Sul. Só em 2012, 200 mil trabalhadores rurais saíram do estado em busca de oportunidades de emprego e de vida melhor que aqui não existem. E essa situação ficou ainda mais delicada por conta da seca. De batalha na quinta-feira saiu três ônibus para São Paulo. E aqui de Barro Duro por semana é em torno de seis ônibus carregando as pessoas. Então é uma preocupação nossa da FETAG porque esses trabalhadores vão para lá, trabalham um período em torno de 70% volta. O que é ruim é que quando volta está acostumado com outro serviço e aqui não tem uma mão de obra, não oferece, então ele vai embora. Nós sabemos que tem os investimentos do Pronaf, mas nos últimos dois anos foi também muito ruim para esse investimento por conta da seca. Então o trabalhador pegou o investimento, pegou o custeio, investiu ali, perdeu. A única forma que ele entende de recuperar o que perdeu é ir buscar um emprego lá fora, num outro estado. Quem trabalha no setor defende a implantação de políticas permanentes de convivência com o semiárido. Porque as medidas emergenciais de auxílio ao trabalhador que sofre com a seca são muito burocráticas. A compra do milho para salvar os animais com a Conab é importante, mas tem burocracia, não chega, chega a conta gotas. Muitas vezes ele chega e os mais abastados é que tem acesso, os mais pequenos não tem acesso. A questão do crédito de emergência é muito burocrático. Muitos estão inadimplentes no banco do Nordeste e não conseguem tomar esse crédito, porque ele é tão importante. Basicamente o agricultor que deixa a família no interior fica fora por até oito meses. Trabalham nas áreas de construção civil, corte de cana, café e laranja. Dos que saem, 30% não voltam. Muitos perdem o sonho de dias melhores ao se depararem com o trabalho escravo. Às vezes tem local que fica sem alimentação de qualidade, alimentação muito ruimzinha. Tem alimentação, mas não é alimentação como é prometida, como vai daqui. Nós, a água, às vezes também não é de qualidade, às vezes dá uma moringa de água, aquela acabou, o cara vai sofrer até terminar o horário. Tudo isso é um problema. O dinheiro que promete aqui, quando chega lá, termina ficando, às vezes, mais na mão deles do que na mão do trabalhador, porque já sai daqui devendo, né. Então nós temos uma preocupação, a FETAG hoje tem essa preocupação, e junto aí com a Secretaria de Trabalho de Emprego, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público e assim outros órgãos que nos ajudam, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, todo o nosso município, que sempre nós estamos tentando fazer essa capacitação dos agricultores. O CREA fiscalizou a situação de ruas e casas de conjuntos habitacionais. Muitos problemas se devem à maneira como essas obras foram feitas. Engenheiros do CREA visitaram pontos de risco de Teresina para fazer algumas avaliações. No Parque Brasil II encontramos diversas casas rachadas, o que para o CREA se deve à falta de critério na execução da obra. São feitas sem um certo critério, com fundações muito a desejar. Acontece o que? A rachadura, o solo já não é muito bom e o material de péssima qualidade, e o que nós vimos anteriormente foi várias rachaduras de casa feitas sem um pingo de qualidade técnica, sem você ter uma orientação técnica da execução do serviço. Uma realidade que preocupa, já que várias casas em vilas e favelas são feitas dessa maneira. Aí, quando a chuva vem, os problemas aparecem. E por falar em problema, outro problema detectado foi encontrado no calçamento que corta o parque. Nós fomos lá verificar as queixas dos moradores e, de fato, verificamos a má qualidade daquela pavimentação. Nós vamos notificar a empresa e o engenheiro responsável e também alertar a própria prefeitura sobre a qualidade do serviço. No residencial Inglaterra, perto do Nova Teresina, os moradores reclamam da água que acumula no entorno das casas. Em alguns pontos mais altos, a terra está cedendo, o que para o CREA pode ser resolvido com algumas melhorias. Aquela área ali, está acomodando o solo ali naquela área ali e tem que saber como é esse contrato com a caixa. É só a casa, o muro, essas coisas. A posterior é com o proprietário, quer dizer, o que eu vi muito, eles se questionam que deveria ter entregue com o muro, com essas coisas. Então, eu acho bem que eu não sei bem qual é o contrato dessa casa. Eu acho que eles estão extrapolando só isso. Confira agora os destaques da semana com o jornalista Egídio Brito. Olá, muito boa noite. Os principais destaques e notícias da semana já estão no ar. No início da semana, uma família da zona leste de Teresina denunciou o hospital do bairro Satélite por ter entregue o corpo de um recém-nascido sem atestado de óbito e dentro de uma caixa de papelão. parentes e amigos estão revoltados com o descaso do hospital. O caso teria acontecido na maternidade do hospital do Satélite, na zona leste de Teresina. O bebê de nome Breno nasceu com vida na última sexta-feira e faleceu minutos depois. Mas na hora da liberação do corpo, algo deu errado. Segundo informações da família, o corpo do bebê foi entregue aqui, na maternidade do satélite de forma inadequada, dentro de uma caixa de papelão e sem o atestado de óbito. A tia, sem saber direito o que fazer, pegou um mototáxi e foi direto para casa. O avô, o aposentado Antônio Pereira da Silva, que mora na Santa Maria da Codipe, achou estranho a ausência do documento. A enfermeira mandou sair até para o fundo do hospital, para não sair para a frente. A ministra ia sair para a frente, que não ia roubando. Mandaram trazer, né? Aí chegou aqui, que nós falamos, cadê o testado? Não, ficou lá e tudo. Digo, não pode não, volta a buscar, né? Fátima Pereira foi quem saiu com o corpo de Breno da maternidade. Ela mora no bairro Monte Verde. Eu cheguei lá, eles falaram que se eu não trouxesse a criança, ia ser enterrada como indigente, né? Aí eu falei que não. Ainda falaram isso? Falaram. Quem falou lá? Foi a enfermeira lá que me atendeu. Você falou o nome da enfermeira? Não. Eu não conhecia o médico, não vi. Aí eu fui e trouxe a criança, até dentro de uma caixinha que eles me entregaram. Aí eu queria, né, que a atualidade tomasse de conta disso aí, porque isso aí é desumano. Isso aí não pode... Isso parece o que houve, né, de fato, é isso? Isso. Isso. Falasse para a gente o que foi que ia acontecer. Porque eu não vi o médico, né, que deveria estar explicando lá para saber como foi a causa da morte dessa criança. O diretor clínico do Hospital do Satélite e médico Raimundo Milton Martins fala da causa da morte de Breno e dos procedimentos adotados pelos plantonistas da maternidade. Essa senhora, dona Bruna Lima Silva, deu entrada aqui no hospital, trazida pelo SAMU. Por volta, conforme a guia aqui do SAMU, por volta de 21 e 25, da sexta-feira, dia 11. Ela já chegou e foi prontamente atendida pelo médico obstetra no consultório, que constatou que ela estava em período expulsivo, ou seja, a criança já está no canal de parto. Prontamente ela foi levada para a sala de parto. Inclusive o médico me relatou que ajudou, tamanha a necessidade, a urgência, ajudou até a empurrar a maca até a sala de parto. Fez o parto. O neonatologista estava e fez assistência, como é de costume, para a criança. A criança foi prontamente atendida, só que ela já nasceu debilitada. Ela nasceu já bastante debilitada, bradicárdica, quase em apneia, mas ainda nasceu viva. Problemas respiratórios, é isso? Respiratórios, ela não estava com problema respiratório e com bradicardizando, ou seja, o coração dela já estava batendo. Isso é um sinal de que ela está em uma iminente parada cardíaca. Foi prontamente atendida, foi entubada, reanimada, só que a criança não resistiu. Normalmente o corpo foi para o necrotério, foi envolto no lençol, como é de praxe, em todos os hospitais, vocês já observaram, vocês acompanham. Mas dentro de uma caixa de papelão, é isso? A funcionária, entendeu? Para facilitar a comodidade dela, sem nenhuma intenção de nada, porque o caixão, o hospital, não fornece. A família é que traz o caixão, ou contrata uma funerária, ou então se é uma família de baixo poder aquisitivo, ela pode procurar o SASC e o SASC fornece a urna funerária. E a família, junto, é que traz a urna funerária para poder botar o corpo dentro do corpo ser conduzido. Isso é um procedimento que cabe à família, não ao hospital. Como o corpo estava enrolado no lençol, feito aquele famoso pacote, e na hora do transporte lá, a funcionária, com a intenção de até facilitar o transporte, a própria familiar ia levar, botou na caixa de papelão, mas sem nenhum interesse de denegrir, porque o hospital não fornece urna funerária. E uma família viveu momentos de pânico essa semana. Uma descarga elétrica vinda de um transformador atingiu toda a casa, causando o princípio de incêndio. Esse transformador, instalado na rua 31 de março, no bairro Planalto, em Inga, zona leste de Teresina, ocasionou todo o problema. Foram duas casas atingidas. Esta família só pôde constatar os prejuízos pela manhã. Geladeira, ventilador e TV foram danificados. O medidor se transformou numa verdadeira bomba. Ele sacou da caixa e caiu do lado de fora. A tampa foi encontrada a seis metros da residência, próximo ao muro. Até telhas foram quebradas. E as famílias agora querem que a Eletrobras pague o prejuízo. Na madrugada desta terça-feira ainda chovia, quando este casal acordou assustado com muito barulho. Quando tentaram levantar, sentiram um cheiro forte de fios queimados. Era muita fumaça dentro de casa, a gente acordou com ele gritando, meu filho gritando pela explosão, teve uma explosão. E a gente tem aqui nosso tio que dorme no outro quarto, acho que a salvação foi ele. A gente sabia o que estava acontecendo, gritei ele, ele veio lá do quarto, já tinha uma chama de fogo dentro do quarto dele, aí ele apagou, quando chegar na sala, a gente não conseguia respirar dentro do quarto, meu esposo foi até a janela, abriu a janela para poder sair a fumaça. Era fumaça de fio queimado, meu filho gritando. E ele chegou na sala, tinha fogo no sofá, ele apagou o fogo. Meu marido conseguiu se levantar também, fumo, ver o que tinha acontecido. E infelizmente a gente ficou todo mundo assustado. Aí tinha sido uma explosão que tinha andado no transformador. Por pouco o fio não atinge meu filho, que ficou em pano, está até hoje, ficou traumatizado, nós como todos ficamos traumatizados. E quero saber agora o que vão fazer por a gente, quem vai pagar nosso prejuízo. Nós estamos ligando para a Letrobras, ela disse que não pode fazer nada, tem muito serviço para fazer. E agora, quem é que vai fazer? Se ela que é responsável e disse que não pode fazer nada, e quem vai fazer? Eu vou ter que tomar conta do meu prejuízo sem eu ter condição de repor? Até quando eu vou ficar sem energia? Perdi geladeira, perdi televisão, ventilador. E agora, o que eu posso fazer? Os vizinhos também tiveram prejuízos? O vizinho também teve prejuízo, perdeu a geladeira, a vizinha. Ela saiu hoje de guinada, foi trabalhar, deixou o filho em casa, sem saber. Um do filho também atingiu ele, ainda tem a marca das costas, ele está traumatizado. O filho atingiu quem? O filho atingiu o filho da vizinha também, porque na hora da explosão caiu o filho, ele estava dormindo, foi no lado dele. Aí dá de mostrar as costas dele, também está a marca do filho. Ele saiu desde casa hoje, porque ficou com medo de ficar dentro de casa. E o nosso filho foi a mesma coisa, ficar no lado da parede é onde ele estava deitado. Quero que a Eletrobaix se responsabilize por isso. Porque externamente eles já vieram, já fizeram o reparo, é isso? No transformador? Exatamente, já fizeram o reparo. Agora o reparo da minha casa, quem vai fazer? E por hoje é só, a gente se vê na próxima semana. Até lá. O Cidades de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e audiência. Obrigada também a loja Cidas no Riverside, que cuida do meu visual. Para rever os destaques dessa edição do programa, você acessa o nosso blog, www.meionorte.com.br Cidades. Críticas e sugestões você envia para o nosso e-mail, cidades.meionorte.com. A gente se encontra no próximo programa. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. Tchau. Tchau.